Que papelão você me fez Agora amor, chegou a sua vez Não adianta correr atrás o meu corpinho Você não usa mais Que papelão você me fez Agora amor, chegou a sua vez Não adianta correr atrás o meu corpinho Você não usa mais Largou de mim por telefone Riscou do mapa o meu nome No seu amor acreditei Aí dancei, aí dancei Agora vem me procurar Arrependida do que fez Seu 7-1 não vai colar Lamento informar Não caio nessa outra vez Que papelão você me fez Agora amor, chegou a sua vez Não adianta correr atrás o meu corpinho Você não usa mais Largou de mim por telefone Riscou do mapa o meu nome No seu amor acreditei Aí dancei, aí dancei Agora vem me procurar Agora vem me procurar Arrependida do que fez Seu 7-1 não vai colar Lamento informar Não caio nessa outra vez Que papelão você me fez Agora amor, chegou a sua vez Não adianta correr atrás o meu corpinho Você não usa mais Mas que papelão você me fez Agora amor, chegou a sua vez Não adianta correr atrás o meu corpinho Você não usa mais Não adianta correr atrás o meu corpinho Você não usa mais Você não usa mais